A produção baiana de soja deve chegar a 6 milhões e 834 mil toneladas, segundo o levantamento feito pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia. Com isso, o Estado é campeão de produtividade, atingindo a média de 67 sacas por hectare. E a expectativa para o milho não é diferente. O total colhido deve superar o número do ano passado, os números do ano passado, apresentando média de 180 sacas por hectare e um volume final de 1 milhão e 800 mil toneladas. Sobre esse tema, a gente conversa agora ao vivo com o assessor de agronegócios da Aiba, o Luiz Stalk, que está lá em Barreiras. Ô Luiz, eu estive aí em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, um pouquinho antes da pandemia começar e presenciei o investimento que vocês estão fazendo aí em irrigação. Fala um pouquinho como é que está funcionando isso, qual é a área hoje da Bahia que já é irrigada. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, é um prazer, Petri. Tudo de bom aos telespectadores do Canal Rural. Sim, a gente tem aí uma projeção de ampliação de área irrigada, que hoje está em 190 mil hectares, aqui no oeste, falando de oeste da Bahia. E a ampliação aí vem aí esperando aí uma ampliação da disponibilidade de energia elétrica ainda, né, que deve estar lá pra 2023, segundo a companhia de eletricidade aqui do estado. E isso aí vai dar uma alavancada boa aí, que quem sabe a gente consiga dobrar essa área aí, a intenção é essa. Quer dizer, água tem, falta infraestrutura e energia elétrica, né, um estado que está tentando crescer no sistema de irrigação com sustentabilidade. É importante colocar isso, não, Luiz? Isso. A nossa região hoje é um dos polos de irrigação existentes no país, né, que o Ministério da Agricultura tem criado aí junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional. E a gente está focado aí em melhorar a estrutura de energia elétrica, aí vem estradas, que a gente já está fazendo. E depois vai passar aí pelo armazenamento e no futuro aí com a ferrovia, a fiol aí também, a diminuição dos custos com frete. Fala um pouco sobre a oferta de água que tem sob o solo baiano. Muita gente pode imaginar que é um estado do Nordeste, falta água, mas existe aí muita água embaixo, não? Exatamente. A gente tem aqui o Aquifra Urucuia, que a gente está estudando ele há pelo menos há quatro anos aí, em parceria com a Universidade de Viçosa, a Universidade do Rio de Janeiro, alguns especialistas, até em parceria com o governo do estado da Bahia, para a gente mensurar aí qual é a capacidade, com segurança. Aqui a gente tem muitos rios abundantes, com água o ano todo. Então, aqui é uma região bem privilegiada, mesmo com um período chuvoso bem determinado, seis meses com chuva, seis meses sem. Mas o que é feito hoje pelo produtor aqui da região de preservação e técnicas de incremento de palhada aí tem beneficiado bastante os recursos hídricos. É verdade, né? Você falou da palhada, é um outro sistema muito importante também. Luiz, obrigado pela sua participação aqui no Rural Notícias. Vamos continuar falando sobre o assunto aí, sempre mostrando as coisas que a Bahia tem, tá bom? Um abraço, boa noite para você. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.